Música Este projeto Milagres destinou-se principalmente para ajudar os professores de matemática que têm uma tarefa difícil em sala de aula, porque a matemática é uma disciplina sempre difícil e que os alunos muitas das vezes não estão motivados para aprender matemática. Portanto, a partir daí nós desenvolvemos vários materiais, fizemos livros digitais, e-books e fizemos depois uma aplicação que nós desenvolvemos, uma aplicação que utiliza o conceito da gamificação e utiliza um modelo pedagógico que ajuda os alunos a aprenderem a aprender. Esse é o principal objetivo desta ferramenta. Dizer que isto só foi possível graças ao financiamento do programa Erasmus+, e sem o qual nunca poderíamos ter feito esta aplicação e não teríamos os recursos para a desenvolver. A plataforma Milagres constitui uma mais-valia no meu dia-a-dia e certamente no dia-a-dia dos meus alunos, uma vez que é um suporte que nós temos para o trabalho que desenvolvemos na sala de aula. É uma plataforma que contém conteúdos de todo o programa secundário, e aliás é uma plataforma que nesta altura tem conteúdos desde o primeiro ano até o décimo segundo ano. Em particular na minha atividade, sei que qualquer que seja a matéria que esteja a lecionar, os alunos lá encontrarão um exercício onde poderão praticar e desenvolver as suas apetências. Somos um instituto de ensino superior que tem que estar aberta ao exterior, e neste caso procurar parcerias internacionais, e é fundamental o programa Erasmus. A implementação de tecnologias para o desenvolvimento de competências de estudantes. É o exemplo do Milagres, foi um projeto que envolveu parceiros de outros países. Em Portugal foi muito disseminado. O impacto que o Milagres tem tido para nós é tremendo, porque tem suscitado um conjunto de notícias sobre a instituição, mas acima de tudo tem permitido o contacto de jovens do secundário com a Universidade do Algarve, mas acima de tudo queremos contribuir para que os jovens tenham gosto por aprender e que melhorem as suas formações e a sua preparação, para que depois persigam estudos e tenhamos gerações mais capazes, que sejam mais bem preparadas para competir no mundo global e contribuir para o desenvolvimento de Portugal.